Equipa futebol coach 11 empata 2 a 2 com a equipa coração saudável. Hata esfarda corkinur no equipa coração saudável. Hata esfarda cor mutin carro matak. Jogo nebe halaui hacampo FFT elinei. Equipa rua esforçoan li húsi hatudu tática jogun atubele recolhe pontos. Jogador equipa coach 11 nebe hataisfarda corkinur. Maioria ho ex-jogador no treinador hatudu jogo furakliun húsi passa bola húsi aimbaen. Hata esfarda corkinur no treinador hatudu jogo neha aumenta manas. Equipa futebol coração saudável mos lakoi lakon oportunidade. Li húsi jogo aberta. Equipa coração saudável mos hala pressão ba equipa coach 11 li húsi contra-ataque. Ia jogo primeira parte. Equipa coach 11 lidera ulu co golo 2 a 1. To jogo primeira parte remata. Há fuen descanso no treinador hatudu jogo de segunda parte. Equipa rua continua halaui jogo aberta. Li húsi pressão ba pressão. Jogador equipa coração saudável continuu halaui ataque húsi halaui jogo neha lá húsi tendencia a slutan. Há fuen descanso no treinador hatudu jogo de segunda parte. Há fuen descanso no treinador hatudu jago de segunda parte.